Como estabelecer o tempo de coleta das suas amostras para a higiene ocupacional? Você tem essa dúvida? Então acompanha esse vídeo aqui que ele vai te ajudar muito. Olá! Você está respirando bem por aí? Eu sou Leandro Magalhães, especialista em riscos químicos para a higiene ocupacional e criador do método HO Fácil de Agentes Químicos, o treinamento que vai te dar um passo a passo para você ficar 100% preparado para atuar com agentes químicos para a higiene ocupacional e aproveitar todas as oportunidades que existem nesse mercado. No nosso vídeo de hoje do quadro Analíticas Responde, em homenagem ao nosso laboratório Analíticas Brasil, eu vou te responder. E aí, como que eu faço para estabelecer o tempo de coleta das minhas amostras para a higiene ocupacional? Você tem essa dúvida? Vamos conversar sobre isso. Isso daqui é um mito muito grande, é um assunto que dá uma discussão, que dá pano para a manga. E provavelmente você já ouviu essa expressão assim. Uai, para estabelecer o tempo de coleta da minha amostra, basta eu pegar lá o menor volume, a maior vazão e eu vou ler a amostra, não é não? Pois é, você já ouviu essa expressão? O tempo de coleta é só você pegar o menor volume, a maior vazão e coletar? E tem outra máxima disso aí, que é um erro muito comum, que é o quê? Fazer a coleta nesse tempo mínimo, porque o método permite isso. Mas se você quer ver a resposta para essa pergunta, e como você realmente tem que estabelecer o tempo de coleta da sua amostra, aguarda aqui. Mas antes disso, tem aquele pedido especial meu, né? Porque, caramba, estou aqui fazendo tantos vídeos, o Analytics responde toda semana, e eu preciso do seu like. Então, se você está vendo esse vídeo aqui, clique aqui embaixo, dá um like nesse vídeo aqui, é super importante para mim, porque o YouTube vai entender que esse vídeo é relevante, vai entregar para mais pessoas, e isso também me dá um gás, né? Me dá um gás, porque eu vejo que as pessoas estão interagindo e realmente estão gostando do meu conteúdo. E se você ainda não está inscrito nesse canal, aqui embaixo também tem um botão para você se inscrever no nosso canal do YouTube. Como que vai ser estabelecido o tempo de coleta das minhas amostras para a engenharia ocupacional? Então, se você é um profissional da área de segurança de trabalho, um técnico, tecnólogo ou engenheiro de segurança de trabalho, preste muita atenção aqui. Uma coisa que você tem que entender e ficar 100% cristalino na sua cabeça é que a sua conclusão, ou como você vai concluir sobre aquela exposição, está relacionada a um limite de exposição ocupacional. E cada limite de exposição ocupacional tem um tempo que ele determina, ou seja, ele estabelece um período de exposição. Então, a sua conclusão sobre uma exposição vai estar diretamente ligada ao tipo de limite de exposição. Se eu estou falando de um limite do tipo média ponderada no tempo, TWA, MPT, a sua conclusão é sobre a jornada de trabalho desse trabalhador. Então, independente do tempo que você coleta essa amostra, a sua conclusão é sobre a jornada inteira. Então, a primeira coisa que eu te falo, como que eu estabeleço o tempo de coleta? É botando a mão na consciência e pensando. Esse tempo de coleta que eu fiz, ele é representativo para esse tipo de limite? Vamos supor, você tem lá um limite de exposição ocupacional do tipo média ponderada do tempo para 40 horas semanais ou 8 horas dia. E aí, você faz uma coleta de, vamos dizer assim, 20 minutos. Esses 20 minutos são representativos da jornada? Se for, você só tem que tomar o cuidado que o seu resultado tem que representar essas 8 horas. Esses 20 minutos representam 8 horas. Será que é bem assim? Para agentes químicos, muito dificilmente vai ser representativo. Muito dificilmente. Porque existem muitas variabilidades ao longo dos processos. Então, por mais que o método permita que você colete uma vazão numa vazão maior e num volume pequeno para diminuir o tempo, isso não quer dizer que isso é o adequado para aquele limite. Por quê? Deixa eu te explicar isso aqui. Isso aqui é muito importante. Pega a visão aqui, como diria o Rick Shester. Isso aqui é importante. Pega papel e caneta e anota aí. Um método, ele é estabelecido para atender diversos tipos de limite. Então, se uma substância tem um limite do tipo, por exemplo, Stel, que são amostragens de 15 minutos, ele vai ter uma vazão e um volume para atender uma amostragem Stel. Não quer dizer que esse tempo pequenininho, esse volume mínimo e essa vazão máxima, que está lá no método e você fez essa amostragem porque está lá, quer dizer que ele é compatível com o tipo de limite do tipo média ponderada do tempo. Não necessariamente, porque quando a gente está falando de jornadas, a gente está falando de representatividade, a gente está falando de grandes tempos de exposição. Então, a gente tem que ter uma medida representativa. Se eu tiver ciclos, não tem problema. Eu posso medir um ciclo, dois ciclos para ter uma média legal e está tudo bem. Você vai continuando fazendo essa amostragem direta. Mas cuidado com ciclos quando a gente fala de agentes químicos. Muita coisa pode variar, desde a temperatura, ao longo do dia e etc. E isso pode ser que pode te dar um probleminha nas suas conclusões. O ideal. Qual que é o ideal? O mundo ideal. Se eu estiver falando de TWA, seria 8 horas ou muito próximo disso. Então, o que são recomendações e aí não são regras, tá? Quando eu estou falando de um limite do tipo média ponderada no tempo, eu utilizar o famoso 75% da jornada. Lembra desse negócio aí? Da onde que tiraram isso? Da onde que saiu? Vem de um manual de estratégia de amostragem. Que fala que o seguinte, para eu ter uma amostragem representativa, com significância da exposição do trabalhador e etc. O ideal é eu medir entre 70% e 80% da jornada de trabalho desse trabalhador para os limites do tipo média ponderada no tempo. É daí que vem isso. Mas são recomendações. Não tenho obrigatoriedade nisso. Então, assim, o meu conselho é, quando eu falo de limite do tipo média ponderada no tempo, verifique bem as tarefas, veja se tem ciclos. Se tiver ciclos, meça esses ciclos, pelo menos uns dois ciclos, para você ter um bom resultado nesse período. E a amostragem, caso não seja possível determinar ciclos, a amostragem você tem que pensar de forma mais abrangente. Então, se esse trabalho tem muitas variabilidades ao longo do dia e etc., foque em uma amostragem maior, mais completa, porque aí você vai ter mais dados. E aí, isso é para o TWA. Quando eu falo de STEL, eu estou falando de 15 minutos. 15 minutos cravados, você vai lá nos momentos mais críticos daquela exposição, mede 15 minutos. E quando eu estou falando de limites do tipo teto, eu faço amostragem instantânea, preferencialmente. Se não for possível amostragem instantânea, eu uso amostradores de leitura diretas, como amostradores eletrônicos, como tubos colorimétricos e etc. É assim que é feito. Então, é assim que se determina o tempo de amostragem. Não tem mágica, não tem nada demais assim, mas não foque nesse negócio. Olha, o método aqui me permite, eu fiz tudo conforme o método. Mas higiene ocupacional é sobre limites. Inclusive, os meus alunos do método da Galafácea de Agentes Químicos já sabem da grande frase, o limite é rei, porque quem manda é o limite. Não adianta nada você coletar um tempinho pequeno e concluir sobre a jornada e sua conclusão está errada. Quem manda é o limite. Então, para você entender higiene ocupacional, você tem que entender sobre limites de exposição ocupacional. Eu falei aqui do método da Galafácea. De tempos em tempos, eu tenho uma turma do meu treinamento que vai te ajudar a ficar 100% seguro, 100% preparado para atuar no mercado de higiene ocupacional com agentes químicos e aproveitar todas essas oportunidades que existem aí. Se você quer entrar na lista de espera e ser comunicado quando a gente abrir uma nova turma, aqui embaixo na descrição desse vídeo vai ter um link para você entrar na nossa lista de espera. Então, se cadastre aí, que eu quero te ajudar a você ser um melhor profissional e ser mais reconhecido pelos trabalhos que você está fazendo. No mais, eu queria saber assim, me conta alguma história. Você tem dúvidas nessas determinações dos volumes de amostragem? Deixa um comentário aqui e me conta também. Você já passou por algumas dessas situações? Ou você já ouviu algum profissional falando que olha, o tempo de amostragem é só você pegar o menor volume e a maior vazão? Então, me conta aqui se você já passou por essas poucas e boas. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Eu quero te pedir de novo, aquele like aqui, se ele realmente te ajudou. Clica no joinha ali embaixo. É muito importante para mim. Se você ainda, criatura, não está inscrito nesse canal que tem conteúdos diários sobre higiene ocupacional, agentes químicos, clica aqui no botão de inscrever nesse canal e ativa o sininho que você recebe notificação e recebe tudo que a gente está produzindo e nós vamos te ajudar a destravar a higiene ocupacional. Então, eu quero te mandar um abraço e eu te vejo no próximo vídeo do nosso Analytics Responde.